Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Vico Lopes e esse é mais um vídeo do canal do mundo do Scooby-Doo. Então, roda a vinheta! Quando você começa esse vídeo, eu quero pedir que deixe um like, compartilhe e se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, que isso vai nos ajudar muito. Como o próprio título do vídeo Jardim, Depositivos Online é um novo quadro que vai estrear no mundo do Scooby-Doo em breve, no máximo daqui a uma semana ou duas. Enfim, vai depender e a gente vai contar com a participação de vocês para que a gente possa fazer esse quadro, porque vai ser uma interação nossa com vocês. Então, a gente vai precisar da interação de vocês com a gente. E o que vai acontecer? Primeiramente, antes de eu explicar o quadro, eu quero agradecer pelas 200 mil visualizações do nosso blog do mundo do Scooby-Doo. E agradecer a todos vocês que nos acompanham lá, gostam dos nossos postos, das nossas publicações. E é isso aí, eu quero agradecer mesmo. E eu fiz esse quadro especialmente para vocês, desde o ano passado. Eu havia falado na nossa página do Facebook, o mundo do Scooby-Doo, que a gente ia fazer esse quadro desde o ano passado, desde 2016. E esse ano, aproveitando também que o mundo do Scooby-Doo vai estar completando 5 anos, a gente resolveu estrear esse quadro desse ano. Então, entra lá e coloca o mundo do Scooby-Doo e já aparece. Essa primeira é a nossa. Então, é isso aí. Vamos agora falar sobre o quadro. Como é que vai funcionar mais ou menos o quadro? Vai ser o seguinte. O nome já diz tudo. Detetives Online. O que vai acontecer? Toda semana, ou todo mês, vai depender de vocês, o quanto vocês comentarem ou responderem as nossas perguntas, enfim, que em breve, daqui a pouco eu vou estar explicando melhor. Que vai depender mais ou menos de vocês. Porque, de acordo com a interação de vocês no nosso blog, a gente vai postando mais publicações sobre esse quadro. Então, vai funcionar da seguinte maneira. Eu e a nossa equipe do mundo do Scooby-Doo, estamos preparando imagens, textos, onde vocês vão ler e vão tentar desvendar o mistério daquela imagem que a gente vai colocar ou daquele texto. Você vai ler, enfim, se tiver uma imagem, vocês vão observar a imagem e, mais ou menos, vai ter que pensar ou imaginar que é um detetive. E vai ter que prestar bem atenção em todos os detalhes para ficar, para, no final, responder a nossa pergunta. Porque vai ser mais ou menos assim. Pode até chegar, no caso de a gente fazer vídeos, para vocês desvendar o mistério do vídeo. Pode até ter um vídeo que vai ter mistério e vocês vão ter que resolver o caso, né? Então, e como é que vocês vão mandar essas respostas? Vocês vão comentar no nosso blog, vocês vão comentar lá sobre a... Vamos supor, eu vou fazer a primeira publicação do quadro, não sei ainda quando, vou fazer e ele vai estar lá. E o que vocês vão fazer? Vocês vão ler, né? A pergunta, enfim, a imagem, vão observar. E vocês vão dizer no comentário. Vocês vão no comentário. Deixa eu mostrar aqui para vocês, só estou dando um exemplo. Vocês vão no comentário, só estou mostrando um exemplo, e daí vocês vão no comentário. Se você já tiver logado na sua conta do Gmail, é só você colocar a conta do Gmail e eu entro. Ou senão, você pode colocar em anônimo e comentar. Então, todo mundo pode comentar na publicação, sem problema nenhum. Mas, no caso, vocês vão colocar o nome de vocês, para responder o nome. Vou colocar aqui o meu nome, só para dar um exemplo. E logo embaixo eu coloco. Coloco a resposta. E respondo o enigma, o mistério, o que eu acho que realmente é. E nós, no mundo descobridor, claro, a gente já vai ter a resposta certa. E se você responder corretamente, ou que mais ou menos, se aproxima da nossa resposta, da verdadeira resposta, você ganha pontos. E assim, os pontos vão variar, né? Porque a primeira pessoa que nos mandar a resposta, vamos supor, esse tal mistério está valendo 10 pontos. A primeira pessoa que nos mandar a resposta correta, vai dar menos 10 pontos. E as outras pessoas que responderem, depois dessa primeira pessoa, só que correta também, vai ganhar, vamos supor, 5 pontos. Ou 7 pontos. Vai dependendo, entendeu? Para não ter esse caso de, ah, alguém copiou de mim. Então, você vai poder mandar a sua mensagem no nosso blog, né? Comentando a publicação. Ou você pode ir na nossa página do Facebook e nos mandar a mensagem lá. Ou se não, também comentar a publicação lá, ok? Que a gente vai fazer a publicação na nossa página do Facebook também, para vocês comentarem. Então, vocês vão ter várias opções. Também pode comentar no nosso vídeo do YouTube, onde eu estou explicando agora, né? Como vai ser o quadro. Ou se não, vocês podem nos mandar a resposta pelo e-mail. Vou deixar o e-mail aqui, e vocês podem mandar aqui na descrição do vídeo, e vocês podem mandar a sua resposta por lá também. Ok? Então, eu vou mostrar aqui um exemplo, bem pequenininho assim, de como vai ser o quadro. Só para vocês terem noção. Então, eu vou aqui, é aqui. Isso daqui é super fácil, eu acho que vai ser o primeiro que eu vou publicar lá no blog. Então, já vão pensando ali na resposta, na possibilidade. E é o seguinte, é quadro de detetives online em mundo do Scooby-Doo, enigma fácil. Na quinta-feira, 12 de novembro, às 12 horas, uma mulher foi morta e saqueada em sua casa, na sala de jantar. Muitos vizinhos escutaram ela gritar, mas ninguém teve coragem de ir lá. Testemunhas relataram que ela o empurrava contra a parede. Uma investigação foi aberta contra os principais suspreitos, o namorado Lucas, o amigo dele, Juan, e ligou o faxineiro, Otávio Porteiro. Realmente, os policiais não sabiam o que fazer. Ainda não encontraram o atracismo de Natália. Quem matou a Natália e como você descobriu? Daí tem a resposta abaixo. Daí o que vocês vão fazer? Eu vou publicar no Mundo do Scooby-Doo. Esse caso, esse enigma é super fácil. E vocês vão ter que descobrir quem foi que matou a Natália e como você descobriu. Simples. Você vai ter que analisar o texto. Ele já está dando uma dica. Então, vão pensando lá aí logo. Quem foi? E assim que quando eu for fazer a publicação no Mundo do Scooby-Doo, vocês comentem lá. Ou nos mandem pelo e-mail. Que é mundododiscoobydoo.com Ou se não, lá na nossa página do Facebook por mensagem. Ou até mesmo pelos comentários. Quem foi que matou a Natália? Então é isso. Para aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E que, por favor, participem desse quadro. Porque se muitas pessoas participarem, vamos continuar fazendo, sim. E daí, como eu falei. Vai ter um prêmio? Vai sim. E esse prêmio vai ser entregue à pessoa que responder mais, certo? Às nossas perguntas. Às nossos enigmas. Às nossos mistérios. E é isso aí. Espero que vocês gostem. Curtem o vídeo. Compartilhem. Falem para os seus amigos que a gente está fazendo esse quadro super legal. De detetive. Enfim. Interagem. Seja um detetive online. Ok? É isso aí. Tchau, tchau.